O nosso Deus O nosso Deus quer te ver cabeça erguida E pra isso ele coloca anjos ao teu redor pra te livrar E com seu braço estendido ele faz o que lhe parecer melhor Não tem adivinho, não tem feiticeiro, não tem profeta mentiroso, não tem agoreiro Que possa impedir quando ele quer agir É hoje que o céu vai se abrir nesse lugar É hoje que a tua vitória vai chegar É hoje que esse laço vai ser cortado É hoje, pois tem anjo aqui que foi enfiado É hoje que o inferno não vai resistir É hoje que a porta fechada vai se abrir É hoje que Deus pode se levantar É hoje que Deus pode e vai ordenar É hoje Diga pela fé que é hoje É hoje O nosso Deus quer te ver cabeça erguida E pra isso ele coloca anjos ao teu redor pra te livrar E com seu braço estendido ele faz o que lhe parecer melhor Não tem adivinho Não tem adivinho, não tem feiticeiro, não tem profeta mentiroso, não tem agoreiro Que possa impedir quando ele quer agir É hoje que o céu vai se abrir nesse lugar É hoje que a tua vitória vai chegar É hoje que esse laço vai ser cortado É hoje, pois tem anjo aqui que foi enfiado É hoje que o inferno não vai resistir É hoje que a porta fechada vai se abrir É hoje que Deus pode se levantar É hoje que Deus pode e vai ordenar É hoje que o céu vai se abrir nesse lugar É hoje que a tua vitória vai chegar É hoje que esse laço vai ser cortado É hoje, pois tem anjo aqui que foi enfiado É hoje que o inferno não vai resistir É hoje que a porta fechada vai se abrir É hoje que Deus pode se levantar É hoje que Deus pode e vai ordenar É hoje, diga pela fé que é hoje É hoje que é hoje É hoje que o inferno não vai ser cortado A CIDADE NO BRASIL